Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho pra vocês Pra você que ainda não conhece a loja da MyGames, tá? Lá na loja você consegue comprar as degemas pra poder gastar no jogo, certo? Se você não pegou essa promoção aqui de mil degemas por 5 dólares, vale muito a pena Ainda mais agora pra você aproveitar o evento, né? Com ela você consegue comprar itens no jogo que custam até 55 reais E aqui na loja você vai estar pagando 27 Tem outra promoção também E não esquece de usar o nosso código, tá? Aqui, suporte para o criador Você entra ali e coloca WR Brasileiro, certo? Com isso você vai estar ajudando o canal Também tem outra promoção que vale a pena Que é 1.575 degemas por 77 reais Com isso você consegue comprar coisas no jogo de até 85 reais Então você vai estar economizando 7 reais Por enquanto é só essas duas que compensa, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobócio Brasileiro Se você não for inscrito no canal Lembrando, tem sorteio de robôs e armas Todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pra ver de hoje Vamos trazer pra vocês a cobertura completa do novo evento WR Vroom Que vai ser um evento com a temática de corrida, certo? É, basicamente nos cartões Os cartões azul, os cartões vermelho, os cartões roxo Não mudou quase nada, tá? Eu vou passar aqui pra vocês basicamente o que mudou Também temos novidades Novo cartão, tá? Eles fizeram um cartão rosa É Vamos mostrar pra vocês também no final desse vídeo Que eu já tinha gravado esse vídeo Apareceu o cartão rosa Não se esqueça de deixar o like no vídeo, certo? E aqui na aba dos comentários Se você puxar pro lado Vai ter uma função hyper Ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas Hypando o vídeo Todo mundo pode hypar até 3 vídeos por semana Então deixa um hype aqui com a gente Vocês são top, gente Simbora de cobertura E não é cobertura de bolo Simbora Aqui no cartão azul Basicamente Eles mantiveram a mesma coisa do evento passado Dagon O chocote O curry As armas Mesma coisa Aqui a única coisa que Ah não Me confundi Com outro cartão Mas aqui também manteve a mesma coisa Cartão roxo Aqui também basicamente a mesma coisa Não mudou nada O que mudou um pouco foi nos outros cartões Certo? Eu vou passar aqui na loja pra vocês Verem no caso Aqui Deixa eu abrir a loja Tá com um lagzinho Beleza Aqui Tá vou passar aqui pro lado Cadê o cartão? Aqui Cartão vermelho O cartão vermelho Eles só removeram as armas de choque As armas elétricas do Shenlong E o resto deixaram aqui Morana As armas magnéticas E a Dune Aqui no cartão roxo e dourado Mantiveram basicamente a mesma coisa Tá? Só tiraram o Shenlong Se eu não me engano Certo? E bom No cartão Titã É pra quem queria pegar o Mauler Né? Esse cartão aqui Fica mais em conta No final do evento Lembrando Se você for gastar Não compre agora Deixa pra você comprar no final do evento Porque Tipo assim Se hoje Esse cartão tá custando 80 reais No final do evento Vai tá custando 30 ou 40 Então Vale a pena Esperar até o final do evento Certo? E aqui você pode ganhar O Mauler As armas de ácido É O Berzagli O Ventigatore De pior aqui Que você pode ganhar É os pilotos Né? Ainda mais se você não tiver os Titãs Então o pior O pior prêmio daqui É os dois pilotos O resto O que vier Tá de bom tamanho A não ser que você já tenha A maioria das coisas aqui Né? Daí é um risco comprar Pensando só em uma coisa É bem difícil É mais fácil você comprar Quando você não tem nada É E aqui O cartão Onde vinha só Titã Eles colocaram O Condor Na versão Sport Tá? É Lembrando Edições especiais Mas tem 10% A mais de vida Certo? Bom E O Ele veio aqui Todo roxinho Né? Esse cartão É o mais carinho Que tem Certo? E eles colocaram O Condor Por enquanto aqui Também tá rolando É Vou passar aqui Pra vocês Certo? Os placares Que quando Toda vez que começa Um evento novo Vem E o pessoal Costuma formar Pelo menos Algumas coisinhas Que são boas Quer ver? Vou mostrar aqui Pra vocês Não Não é esse Mas Aqui o cartão Ultimate É Aqui você consegue Só jogando Tá? Essa dica Vai pra você Que tá em liga baixa Aproveita esse placar Porque o pessoal De liga baixa Não sabe muito Como que funciona Os placares Né? É mais fácil Você formar Placar No caso Em liga baixa Porque Só jogar Aqui pode ver Que você não Precisa gastar nada Aqui é quem joga mais Né? Aqui quem joga mais Leva o cartão Ultimate Fora que tem uns Douradinhos ali Caso você ficar Em primeiro Segundo lugar Já vai tá De bom tamanho Certo? Aqui basicamente É só Jogar E o cartão Ultimate Dessa vez Veio O Ares Ultimate A Storm Pra você pegar O Griffin Ultimate Pulsar Voltou Igniter Voltou E a Punisher T voltou Olha E eu vou ser sincero Eu quero distância Desse cartão Porque eu só No caso daqui Se eu fosse em busca Desse cartão Eu só Iria querer A Storm A chance de vir É muito pouca Então Prefiro nem arriscar Pegando esse cartão Esse evento Então Vou passar longe Desse cartão Dessa vez Porque A Pulsar Né? Todo mundo já conhece A história da Pulsar Que vem de Kilo E também Tem esse placar Aqui do Kondor Aqui Você consegue Claro Que se você tiver O Kondor Você vai fazer Esse placar Mais rápido Mas Se você não tiver O Kondor Você consegue Pelo menos Pegar ali O Doritos Né? Só jogando Principalmente Se você tiver O Angar MK2 No mínimo Daí sim Você consegue Jogar Indigas mais altas Fazer mais dano Pegar mais farol E assim Subir mais no placar Pelo menos Até pegar O Doritos Né? Esse placar Dura sete dias Então Dá tempo Tá? E agora Eu vou falar Pra vocês Que muita gente Tem dúvida Né? Douglas Como que consegue Ultimate Griffin? Eu não sei Aqui não fala Bom Aqui na verdade Fala Né? Eu vou colocar Na missão Aqui Pra vocês Verem Aqui Ultimate Griffin Certo? E é só você Clicar aqui Todas as tarefas Vai aparecer Que só tem Uma tarefa Aqui É Pra ganhar Ultimate Griffin Ganhe Ultimate Storm Daí ali embaixo Tá o número Que você precisa Ganhar Quatro Ultimate Storm Douglas Como que eu faço Pra conseguir Essas Storm Eu não sei Onde que fica Bom Eu vou mostrar Pra vocês Tem dois Jeitos De conseguir Elas Tá? A primeira É Quando aparece Missões Aqui mesmo Tá? Missões De completar Marco Certo? Daí vai aparecer Aqui E também Você pode Tentar Pegar O As Storm Ultimate No cartão Que eu acabei De mostrar Tá? No cartão Ultimate Você consegue Pegar lá E missões De marcos Aqui Mas já Vou adiantando Tá? Pra você Que não Gasta no jogo Você teria Que tá Economizando Recurso Pelo menos Do que Uns Mais ou Menos Bastante Tempo Uns 4 5 Meses Juntando Recurso Do contrário Você não Consegue Pegar Nada Sem gastar E pra você Que gasta Já vou avisando Pra pegar Ultimate Griffin Tem que Gastar Muito E aqui A novidade Né Desse evento WR Vroom Que no caso É o evento Temático De corrida Faz tempo Que não Vem Esse tipo De evento Que precisa De corporação Né Que precisa De corporação Fazia Muito Tempo E bom Pra poder Conseguir Esses recursos Aqui Que eu vou Passar pra vocês Por enquanto Tem pouca coisa No final Tem um cartão Titã Bom E pode ver Que aqui embaixo Tá escrito Cada missão Pelo menos Dessa vez Não tem pegadinha Pelo menos Por enquanto Não tem pegadinha Porque a gente Sabe as missões Aqui que tá escrito Bom E aqui Pode ver Que cada missão Sem ser Essa primeira Segunda Tem um reloginho Ali em cima O reloginho Ali em cima É quanto tempo Falta Pra missão Chegar No jogo Tá É Uma missão Por dia Daí aqui Você vai precisar De várias Corporações Pra quem não sabe Corporação De cada robô É como se fosse O fabricante Todo carro Tem seu fabricante Né Tem a Volkswagen Tem a A Fiat Aqui não é robótica É a mesma coisa Tem a Evolife Yand Icarus DSC Certo Space Tech Então Cada robô Tem o seu fabricante Também Então aqui Você vai precisar De vários robôs De todas as corporações Pra poder pegar farol Fazer kill Fazia muito tempo Que não vinha Uma missão Assim Antigamente Era mais normal Vim essas missões Mas depois Eles tiraram Um pouco Agora pelo jeito Voltou Antigamente Eu sempre Bati nessa Nessa tecla Tenha robôs De todas as corporações Porque sempre tem missão Mas aí Como parou De ter missão Eu parei de falar E agora Vou voltar falando De novo Tenha robôs De todas as corporações Pra vocês Fazer as missões Quando tiver E aqui Você pode pegar O Doritos Cartão Ultimate Pelo menos As missões Aqui Não tem pegadinha Dessa vez Pelo menos Até um momento Douglas Esses quadradinhos Que não tem nada Pode aparecer Alguma coisa? Sim Pode Já aconteceu De vir quadradinho Sem nada E depois eles Colocar algum prêmio Certo? Tem a possibilidade Também Vamos lá Eu vou ler A nota do site Tá? Evento da comunidade Corrida de facção Evolife Icarus E Space Tech Querem que você Capture faróis Com seus robôs E estão dispostos A patrociná-lo Com alguns Brindes Extra No entanto Quais recompensas Você receberá Depende Puramente De suas escolhas E ações Como uma comunidade Todas as vezes Todas as três facções Oferecem a você Sua própria trilha De recompensas Separadas Em vários Marcos Se você Marcos Se uma facção Sair na frente E atingir a sua Todos no jogo Receberão O que essa facção Oferece Você não precisa Ficar apenas Em um lado É claro Faça suas escolhas Conforme avança Na trilha Também haverá Uma tabela De classificação Dedicada ao evento Na qual você Pode acompanhar Seu próprio Progresso E ganhar Recompensas Adicionais Que é essa Que eu acabei De mostrar Para vocês O evento Começará Em algumas semanas E quando isso Acontecer Você receberá Uma notificação E essas É Em nossas Notícias Do jogo É E na página Nas mídias sociais Né Discord Facebook Também postaremos Uma lista Completa De possíveis Recompensas Lá Fiquem ligados Então basicamente Vai ter uma corrida Já teve um evento Similar no passado Tá Só que foi de pilotos E agora vai ser De corporação Então cada corporação No caso Você vai ter Que escolher Uma corporação De acordo Com o desempenho Da corrida Parece Pelo que eu entendi Né Bom Mas nesse caso Qual corporação Você vai escolher Evolife Icarus Ou Space Tech Douglas Mas eu não entendi Nada É Você pode explicar Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar É Chegar o evento Pra ele poder mostrar Eu acho que fica mais fácil Né Assim que chegar o evento Eu mostro pra vocês Certo E por último Por último né Por último Não Ainda tem mais uma coisinha Mas É Como sempre eu falo Esses prêmios Aqui na parte superior Do lado direito Tá É assim que você Completa as missões Você não ganha Esses prêmios Tá Não é garantido Pra ganhar Esses prêmios Você tem que abrir Cartões Certo O cartão que ele tá No caso Que é o de recompensa Onde ficava o Mauler E uma coisa também Que eu não tinha visto É esse cartão novo O cartão rosa Bom E é aqui Que tá o Condor Na versão normal Tá Aqui nesse cartão rosa Que custa 80 reais Aqui você vai encontrar As armas O drone É O piloto E o Condor Na sua versão normal Certo Douglas Onde que tá A pilota Lívia Não sei Eu acho que vai vir Algum placar Tá Não tenho certeza Mas eu acho que sim Bom Mas deixa aqui nos comentários O que que vocês acharam Desse evento Foi Aparentemente Vai ser top Vocês acham Que vai ser Do mesmo Coisa Só por ter Premiação extra Pra mim Já é Tipo Bom né Principalmente Pra quem não gasta O resto É mais do mesmo Né Mas deixa aqui nos comentários E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou Nooo Tchau 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 Tchau